Direto sobre a gravidade de movimentos de objetos na Terra, sistema solar e no Universo com base em análise de interações gravitacionais, com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais, os simuladores. Aí também construir questões, elaborar hipóteses, previsões, estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões do enfrentamento de situações, problemas sob uma perspectiva científica. Pessoal, vamos lá. A gente fez a pergunta lá da distância, isso de Barra Bonita até São Paulo, se não me engano duas semanas atrás. Nós definimos a respeito das grandezas físicas. Então, a grandeza física é uma coisa que eu posso medir quantitativamente ou qualitativamente. Para a gente é tempo, espaço e velocidade agora mais, com as suas respectivas unidades, metro, quilômetro, segundo, quilômetro por hora, que a gente fez o levantamento na última aula. Então, nas grandezas físicas, nós temos tempo, espaço e velocidade. Tempo, nós temos uma série de unidades, que é hora, minuto, segundo, década, era, mês, ano. Mas o que a gente padroniza para todos é ser segundo. Ser uma coisa igual para todo mundo. O espaço, nós temos várias unidades de espaço. Quilômetro, metro, centímetro e milímetro são os mais utilizados. Mas eu posso utilizar nos luzes, que a gente vai utilizar mais no campo gravitacional, que é quando tem a parte do estudo do universo. Por enquanto, aqui, o que é comum para todos é ser o metro. Velocidade, nós temos quilômetro por hora, milímetro por mês. Pensou o crescimento de uma planta, por exemplo? Milímetro por mês. Dada uma árvore, milímetro por ano, é uma velocidade. Então, o que você está falando rápido. Então, quer dizer que a minha velocidade é maior. Se eu te falar de fórmula lenta, velocidade mais baixa, ok? Mas para a gente aqui na cinemática, ou seja, deslocamento de carro, bicicleta, avião, coisas mais comuns, a gente tem metro por segundo. Nós falamos muito mais em quilômetros por hora, mas fica pior para a gente fazer análise. O metro por segundo é muito melhor para fazer análise do que quilômetro por hora. Daqui a pouquinho a gente vai falar certinho isso. Aí, eu peguei aqui, lembra? Desde o primeiro dia de aula, que a gente pegou uma casa, número 132, uma 155. O que elas são mesmo? Vocês lembram? É o... Desde o início da rua. Isso. A distância. Isso. A distância que a casa está do início da rua. Tá? Deixa eu ver aqui, acho que alguém pode ter escrito aqui. Pode falar. Pessoal, quando eu perguntar, vocês podem falar no meio da aula, que não me atrapalha, tá? Não tem problema nenhum. Então, quer dizer que eu tenho o espaço dessa primeira casa, 132 metros do início da rua. Essa aqui, 155 metros do início da rua. E aqui na estrada, que não dá para falar em metros, a gente usa o quilo, que é mil vezes, né? Lembra? Eu falei para vocês, tenta não confundir o quilo sozinho. Um quilo sozinho é mil vezes. Um quilograma, mil gramas. Um quilômetro, mil metros. Um quilojoule, mil joules. Joule é a unidade de energia, tá? Normalmente, a gente vê muito nos alimentos. E aí, a gente coloca o S por causa de ser space. Olha lá, o inglês aparecendo aqui. O S por causa do space. Começa com S. E o delta S, quando eu tenho a variação, quando eu saio de um ponto até o outro. Lembra? Se eu for do 132 até o 155, posição final menos inicial, mais 23. Se eu for do 155 para o 132, eu tenho que ter um dispositivo que me informe isso. E aí que aparece o sinal negativo. Vocês lembram disso? Lembraram? Sim? Não? Talvez? Pessoal, sempre variação de espaço. Final menos inicial. Positivo a favor da orientação. O número das casas está crescendo. Se for negativo, quer dizer que é decrescente. Número das casas decrescendo. Normalmente, os números crescem conforme você se distancia do centro da cidade. Tem uma outra condição de localização. Tempo. O quanto a gente utiliza para realizar qualquer coisa. Está ok? Que é segundo tempo. Segundo minuto e hora. Segundo é o principal. Aí eu cheguei aqui na parte da velocidade. Que é o que eu cheguei a comentar um pouquinho com vocês. E parei. Pessoal, velocidade. A gente fala tantas vezes que nem... Ah, você está falando rápido. Você está falando lento. É velocidade. Nossa, tem uma determinada planta que cresce muito mais rápido que a outra. Quer dizer que ela é mais veloz do que a outra. Então, aqui, velocidade é a rapidez que um corpo desloca ao longo do tempo. Então, quer dizer, eu tenho um deslocamento ao longo do tempo. Ah, o crescimento de uma planta é distância. Tudo bem que é altura, mas é distância. Qualquer coisa que eu me referi a deslocamento, sendo horizontal, que vai ser S ou altura, que é H, todos eles a deslocamento. Pessoal, para ir de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Eu sei que é complicado para alguns. Ah, Galco, conta com vírgula. Não gosto. Mas é aquela que a gente, ao longo do tempo, tem que ir treinando para conseguir. Que nem, por exemplo. Agora, isso que eu quero mais de vocês. Ah, um carro na estrada a 108 km por hora, ele está correndo? A pessoa vai falar, não, não está correndo. Ele está compatível com a estrada e tal. Eu coloquei 108 é porque fica exata a transformação, que normalmente é 80, 100, 120. 108, pô, mas não está correndo. Então, na hora que você divide por 3,6, você vai ter 30 metros por segundo. Então, quer dizer que está deslocando 30 metros a cada segundo. Vocês têm noção quanto que é 30 metros? Não muito. Não muito? São 30 metros. Não, beleza. Não tem noção, assim, se vocês saíssem na rua, vocês têm ideia de saber quanto que é 30 metros? Não. Não, não, não tem. Não? Não. É meio quarteiro? Então, vamos lá, é o seguinte. Aira, qual que é o número da sua casa? 415. Tá. Então, a Aira mora na casa 415. Se ela for até a casa 445 ou na casa 385, ela vai andar 30 metros. Ficou claro desse jeito ou não? Não vou andar, não. Hã? Eu não vou andar, não. Não. É muito longe. Muito longe? É muito longe. Ah, eu acho. 30 metros. 30 metros? Não, eu não sei. É um terço. Você atravessa, às vezes, já é 30 metros? Viu? Normalmente, as quadras são de 90 metros. Nem todas, tá? Seria um terço de uma quadra. Tá? Ah. Não é tão grande assim. 30 metros, Aira. Ficou louco. Não, é que eu tava na cabeça, pensava que era muito grande, muito maior. Então, deixa quieto. Mas é 30 quilômetros, é 30 metros. Tá bom? Pessoal, ficou claro isso pra vocês. Vocês querem mais um exemplo? Eu sei de 80 quilômetros. Então. A gente tinha falado do quilo. É, o Aira. Um quilômetro é um quilo de metro. É. Um quilo é mil metros. 30 quilômetros seria 30 mil metros. Mas aí é o seguinte. O Aira, se você sair da sua casa, que é 415, e ir até a casa número 445, quanto tempo você acha que você vai gastar, mais ou menos? Ah, eu não sei. É, uma hora. Alguns segundos, não é isso? Pera, segundos? É. Um minuto? Você não vai caminhar um metro por dois segundos. Ah, tá. Tá, agora entendi. Calma. Ah, normalmente nós andamos entre um metro por segundo e dois metros por segundo, tá? Tô falando isso aí entre, porque se você for lento, mais ou menos um metro por segundo. Lógico, todos eles, pra você saber a exatidão, tem que calcular. Então, 30 metros, 30 segundos, mais ou menos, é isso? Tá? É isso mesmo. Supondo, né? Você vai a um metro por segundo. Pensou que o carro, ele faz isso num segundo? Reparou que a análise mudou bastante com isso? Se eu falo 108 quilômetros por hora, passa batido, tá? Mas se eu falo, e se analisar 30 metros a cada segundo, a análise fica melhor. Vocês perceberam por que é utilizado metro por segundo? Tá bom. Sim, sim. Tudo bem? Tá? Sim, sim. Vocês querem mais um exemplo? Tá? Vamos lá o seguinte. Opa, deixa eu voltar. Deixa eu voltar lá. Aqui. Vamos falar o seguinte. O João, tá com a sua bicicleta, ele tá naquele pinote, numa descida, 54 quilômetros por hora. Tá? Pode acontecer, não pode? Com a bicicleta? É passar disso. Correto? Tá? Dividindo por 3,6, tá? Nós vamos obter 15 metros por segundo. Ou seja, tá? 108 quilômetros por hora, se eu dividir por 3,6, 30 metros por segundo. 54, que é a metade. Metade de 30 é 15. Se vocês quiserem gravar desse jeito. Então, quer dizer que o João estaria andando a 15 metros a cada segundo? Aira, eu sei que vai ser difícil ter 15 metros, tá? Uma diferença de 15. A não ser que tenha uma casa de 15 metros de frente, tá? Vamos falar da Aira aqui, 415. Se ela for até a casa 430 ou na casa 400, ela vai andar 15 metros. Pessoal, eu tô dando essas referências, porque assim, todas vocês vão andar na rua agora, vocês vão ficar reparando, olha, quanto que eu vou andar. De tal caso até tal caso, eu vou andar tanto, tá? Então, quer dizer que andando 15 metros aí, o João com a bicicleta, ele faz isso num segundo. Ah, a Aira andando vai fazer com 15 segundos, tá? Aí, vocês vão falar assim, ah, Gal, como é que você tá calculando isso aí? Tudo de cabeça? Lógico que a gente já tem um pouco mais de prática, né? E ninguém tá falando que vocês não utilizarem a calculadora. Lógico que a ideia, deixa eu diminuir aqui, tá? Aí, nós vamos ter o seguinte. Depois, eu tenho um que é cálculo de velocidade lá embaixo. Então, eu vou estar despreocupado, tá? Que nem se eu pegar agora aqui, ó, pra obter o tempo. Tempo, tá? Ele vai ficar maior. Qual que é o espaço que a gente propôs aqui, ó, 415 até 445? Então, ó, 445 menos 415, eu vou ter 30 metros, tá? Se fica confuso pra vocês aqui, não sei se eu não vou apelar pro Word. Vou dividir pela velocidade, que era 30 metros por segundo. Também. Ou seja, 1 segundo. Tá? Então, a cada segundo anda 30 metros. Tá? Tô fazendo a proposta ao contrário. Então, ó, ó, se eu tiver que obter a velocidade. Delta S, que é o espaço, dividido pelo delta T, que é o tempo. Se vocês pegarem aqui, ó, é uma inversão de posição. O tempo vai ser espaço sobre a velocidade. Tá? Ou o tempo ser espaço sobre velocidade. Ou também tem uma que o espaço é velocidade vezes o tempo. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui. Acho que eu vou aumentar, voltar, aumentar a letra. Vou pôr uns 20, mais ou menos. Beleza? Vou passar isso pra outra linha. Tá? Vamos colocar assim, quer ver? A velocidade de uma moto é 72 quilômetros. Por hora. Tá? Que dividindo. Ou 20 metros por segundo. Que agora vocês já sabem que é dividir por 3,6. Tá? Agora a pergunta vai ser assim. Qual o espaço que a moto percorrerá em 5 segundos? Vocês têm ideia? Em 5 segundos ela vai caminhar 100 metros. Ótimo. Perfeito. É isso mesmo. Por quê? Agora, precisa entender assim, ó. 20 metros a cada segundo. Se for o caso, 20, 40, 60, 80, 100, contando os dedos. Tá? Sem problema nenhum. Tá? Agora, se eu precisar calcular o espaço que é delta S. Deixa eu ver se aqui embaixo eu consigo. Pois eu vou comentar de novo, pessoal. Eu tô falando isso aí na prática. Contando os dedos. Então, delta S seria a velocidade vezes o tempo. Estão vendo que eu tô copiando lá da linha de baixo? Tá? Preciso fazer tudo isso aqui. Pô, 20 vezes 5. Que é igual a 100 metros. Se vocês raciocinarem o que vocês estão fazendo, fica muito mais fácil. Ah, 20 metros a cada segundo. Ah, 21, 42, 63, 84 e 100 a 5 segundos. Então, tá nos dedos. Tá? No começo eu sei que vai dar um pouco de tilt aí, um pouco pra vocês, tá? Vai dar um pouquinho de confusão. Que é uma coisa diretamente... É, tá confusa um pouquinho. É. Primeiro, né? Porque tem as coisas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Tá? Então, quer dizer, eu dependo um pouquinho aí da matemática pra comprovar pra vocês. Tá? Vamos lá. Vamos pra mais exemplos aí pra baixo. Tá? Então, quer dizer que a velocidade média é delta S por delta T. Onde a velocidade média ou é quilômetro por hora ou metro por segundo. Se eu precisar dividir, ó. Quilômetro por hora eu divido por 3,6 metros por segundo. Ou ao contrário, eu multiplico. Tá? Quando eu vejo até exercício da FUVEST, tá? Tô falando isso aí categoricamente. Eles colocam as duas unidades na questão. Tá? Então, fiquem despreocupados um pouquinho. Lógico, é interessante saber. Tá? Se vocês pegarem lá. Ah, em 60 quilômetros por hora, se eu dividir por 3,6, que é quebrado, por exemplo. Ah, vai dar tanto. Ah, 54 é 15. 60 vai ser uns 16, 17 metros por segundo. Tá? Delta S seria a variação de espaço, que é quilômetro ou metro. O tempo, que é delta T, a variação de tempo, que é hora ou segundo. Pessoal, aqui é o seguinte. Delta S ou velocidade média pode ser maior que zero. O que é maior que zero? Positivo. Tá? E ali em cima, eu falei pra vocês, que é a favor da orientação da trajetória. Tá? Favor da orientação da trajetória é quando, por exemplo, aqui em cima. Eu vou do 132 até o 155. Eu tô a favor da trajetória. Favor do aumento. Delta S ou velocidade média menor que zero, eu tô contra. Ou seja, quando a numeração tá diminuindo na rua. Tá? Então, o positivo e o negativo indica o lado que você tá indo. Tá? É, teve aqui no bate-papo, vai tá sim. Pessoal, eu coloco todas as aulas no YouTube, tá? Todas elas, tá? Contanto que tem uma do ano passado, se for o caso. Tá? Se quiser ver e tudo mais. Ok? Então, vamos lá o seguinte aqui. Primeiro eu vou numa vertente, que é assim, ó. Acho que vocês viram lá no início que eu mostrei essas figuras pra vocês, tá? Observe as figuras abaixo. O que as setas estão indicando com relação ao deslocamento da bola? O barquinho tá vindo nesse sentido e a bola depende pra onde que ele vai estar chutando. Na física, existem grandezas escalares e vetoriais. Faca, né? Faça uma pesquisa sobre as características de cada um deles e busque identificar se o deslocamento do barco ou da bola desse item aqui é uma grandeza escalar ou vetorial. Após a pesquisa, quais outras grandezas você pode classificar como escalar ou vetorial? Pessoal, é o seguinte, escalar é escala. Quando fica caracterizado, tá? Então, vamos lá o seguinte, ó. Escalar fica caracterizado por intensidade mais a unidade, tá? Nós temos aí como exemplo o tempo, tá? Por exemplo, ah, gastei 10 segundos pra realizar tal coisa. Dá pra entender perfeitamente. Ou seja, a intensidade, que é o 10, e a unidade, que é o segundo. Agora, o vetorial. Fica caracterizado por intensidade mais a unidade e mais a direção e sentido. O que isso significa? Você precisa informar pra onde vai, tá? Que pra gente, tá? Exemplo aqui, exemplo, nós temos espaço e velocidade. Vocês viram que tinha positivo ou negativo? Tá? Então, eu preciso caracterizar para aonde vai, tá? A direção, normalmente, é horizontal ou vertical, tá? Direção. Normalmente, é horizontal ou vertical. Vocês pegam muito na matemática, a 30 graus de tal eixo, tá? Principalmente nos gráficos, tá? O sentido, tá? É para aonde vai. Então, vamos tentar colocar um exemplo aqui, ó. Tá? Fora aqueles dois que estão ali em cima. Vocês estão conseguindo ver a setinha aqui? Hein, pessoal? Essa setinha aqui embaixo? Sim, sim, sim. Pessoal, essa seta, deixa eu colocar aqui pra frente, que direção que ela tem? Ela tem uma direção horizontal e o sentido à direita. A ponta da seta, que nem aqui, ó. Se você voltar para o barquinho, tá? A direção até fica... A direção seria horizontal. É que a figura não ajuda, tá? Se você pegar o sentido, depende da forma que você vai estar vendo, tá? Você pode colocar também o sentido voltado para baixo, tá? Se eu pegar, por exemplo, assim, ó. Tá? Que nem esse aqui. Direção, vertical. Qual que é o sentido? Para baixo. Mas o mais importante é vocês saberem para onde vai. Ok? Então, só para vocês terem ideia que eles podem ser escalares ou vetoriais. Aqui eu vou deixar para a aula já na semana que vem, tá? Eu vou até passar um pouco mais para baixo. Tá? Eu quero tentar fazer um pouquinho desse exercício aqui, ó. Tá? O professor Glauco sai da casa número 160. O que você quer dizer mesmo esse número 160? A posição inicial. Pessoal, o 160 é em frente à escola, tá? Aí, a rua Ivan Fleury Meireiros é a rua da escola. E chegou na casa número 260. Então, a posição final, 260 metros. Pessoal, tudo bem com a retirada desses dois números? Tudo bem? Beleza, vocês podem falar, tá? Não tem problema nenhum. Então, ó. Saiu daqui, chegou aqui. Posição inicial, posição final. Tá? Qual que é o espaço percorrido? 100 metros? 100 metros. Opa, ótimo. Aí vocês falam o seguinte, como é que eu consigo mostrar que é 100 metros? Ou seja, tecnicamente calcular. 260 menos 160. Isso, posição final. Ótimo. Posição final menos posição inicial. Tá? Ou seja, é aquela, né? É legal quando vocês sabem, e aqui acaba virando até burocracia, né? Menos 160, então, o delta contra i, igual a 100 metros. 100 metros é mais ou menos uma quadra, tá? Depende um pouco da quadra, né? Onde... Pessoal, tudo bem com essa letra A? Sem problema? Sim, por enquanto, tá tranquilo. Tá, tá certo. Tá. Agora é o seguinte. Uma suposição. Se saísse do 260 e fosse o 160, aqui ficaria menos 100, tá? Agora, vamos lá o seguinte. Qual que vai ser a velocidade média? Então, vamos lá. Velocidade igual a um ponto de interrogação. Um segundo por metro? É, vamos ver. Qual mais informação que eu tenho, tá? Então, ele foi até 260 e gastou 10 segundos. Então, quer dizer que ele informou... Também a variação do tempo. Um metro por segundo, falei errado. Vamos lá. Ah, eu juro que eu ainda não fiz, então... Tá? Oi? Ele se moveu 100 metros em 10 segundos. Em 10 segundos. Tá? Então... Ó, velocidade igual... Deixa eu pegar aqui. Ó lá, ó. Delta S por delta T. Delta S por delta T. Tá? Aí vem velocidade igual... Qual que é o espaço, pessoal? 100. 100 metros. Ó lá. A letra A. Qual? Dividido pelo tempo. O tempo foi quanto mesmo? 10 segundos. Foi 10 segundos. 10 segundos. Quanto que vai ser a velocidade? 100 dividido por 10? 10 metros por segundo. Isso. 10 metros por segundo. Deixa eu colocar tudo vermelho. Agora vem uma pergunta crucial. De acordo com o resultado do item B, o professor foi a pé, correndo, com bicicleta, com carro ou com avião. Qual melhor se encaixa, hein? Bicicleta. Eu acho que é bicicleta mesmo. Hum, por quê? Porque na hora que eu pego aqui... É mais provável 10 metros por segundo ser de bicicleta mesmo. Isso. Vezes 3,6. É algo que seja a 36 quilômetros por hora. Então, lógico que o carro poderia ser, tá? Acho que até ficou ou a bicicleta. Então, vamos até colocar assim, ó. Bicicleta ou carro, tá? Tudo bem. Vocês estão certos aí, tá? Eu vou colocar o carro junto que tem a possibilidade. Tudo bem? Correndo, eu teria que ser o bolt pra conseguir fazer essas 100 metros, que é impossível, tá? Então, quer dizer, nem a pé e nem correndo. Então, vocês perceberam que vocês, mediante um item, a gente conseguiu resolver. Pessoal, o tempo tá acabando. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Semana que vem eu vou voltar com mais exemplos, tá? Com vocês, porque a gente sabe da dificuldade e que aparece bastante, tá? Por aí, em análise, seja em qualquer área, tá ok? Pessoal, obrigado pela atenção, porque tem menos que um minuto aqui já. Nossa, passa tão rápido com vocês, tá? Que a gente acaba nem percebendo, tá? Manda o sim, tá? Os slides. Tá, professor. E depois, o vídeo é só entrar lá no canal.